Bom, estamos de volta com mais prestação de serviços, com a previsão do tempo agora, aqui nos canais oficiais do Tempo e Dinheiro. Vamos a Serra Catarinense conversar com Ronaldo Coutinho, porque o frio vem por aí. Será que as geadas também vão acompanhar essa massa de ar frio que está chegando pelo sul? Boa tarde, Ronaldo Coutinho. Bom dia, tarde e noite a todos que nos acompanham no nosso canal. Peter Chá e Ronaldo Coutinho, se inscrevam. Aqui tem os diversos vídeos onde o pessoal pode dar o like, visualizar e os nossos canais para ser dentre eles o Tempo e Dinheiro também. Se inscrevam e visualizem, deem o like. E aqui nós temos a atualização do El Ninho, que não será muito, muito longo, mas está lá no vídeo. Mantenha essa tendência normal de praxe nessa época do ano. Tu vê que uma enorme área do país, o tempo fica seco. Não há indicativo do dia 29 ao dia 3 de julho, não há indicativo de chuva no Mato Grosso do Sul, grande parte do Paraná, grande parte de São Paulo, grande parte de Minas, Goiás, Mato Grosso, Rondônia, Sudeste, Sul e Sudoeste do Amazonas, grande parte do Acre, metade Sul do Pará, praticamente todo Tocantins, boa parte do Maranhão, boa parte do Piauí e a metade oeste da Bahia. Então essa imensa área central aqui do país, ou da América do Sul, que nessa época normal tem o quê? Tempo seco. O chuva fica aqui, na parte norte do Amazonas, Roraima, norte do Pará, Amapá. Nessa região aqui, pancadas de chuva ao longo desses dias, 29, vai ser de quinta até domingo, nós vamos ter o quê? Até domingo, até segunda-feira, nós temos o quê? Pancadas de chuva nessa região, aqui ó, pegando o Maranhão, vamos dar um foco aqui mais no Maranhão. Nós temos aqui ó, nessa parte aqui do Maranhão, principalmente aqui a gente tem São Luís em direção ao Pará, pancadas de chuva. Nessa área verde aqui ó, que pega os outros estados do Nordeste, até tem chuva, não é cem por cento garantido a chuva, às vezes dá uma pancada aqui, não dá ali e vai indo, mas tem chance de chuva nessas áreas verdes aqui, muito eventualmente alguma pancada mais forte. O extremo norte do Piauí, o Ceará, principalmente aqui ó, o Nordeste, Norte do Ceará, pegando Fortaleza, pode ter aí algumas pancadas boas de chuva. Na região das Serras do Ipu também e no litoral norte do Ceará. No centro-sul e sudoeste do Ceará, pouco nenhuma chuva, assim como grande parte do Maranhão e do Piauí. Da Chapada Diamantina para o oeste da Bahia, tempo seco. E aqui ó, toda essa região aqui, fica com o tempo assim entre sol, nuvens e chuva, mais instável aqui, entre Salvador ao sul de Ilhéus, Canavieiras, indo lá para Porto Seguro. E aqui na região da Ceará tem pancada de chuva, principalmente no Alagoas, Maceió, Recife, João Pessoa, Natal. Toda essa faixa aqui está indicando pancada de chuva nesses próximos dias, podendo ter pancada forte. Sol, nuvens e chuva nessa região. Pega aqui ó, até uma boa parte do elefantinho está indicando chuva, que não é comum nessa época do ano. Até o sertão da Paraíba, algumas pancadas isoladas, principalmente aqui no Chifre, onde pode ter alguma chuva mais significativa. E aqui ó, entre Campina Grande, João Pessoa, toda essa região aqui ó, pode ter alguma chuva também. Aqui a parte leste de Pernambuco, sul de Pernambuco, pega Caruaru, pega aqui Altinho, João Pessoa, aqui a região de Recife, João Pessoa, Natal. Toda essa faixa aqui, muita umidade vinda do oceano para cá, trazendo bastante instabilidade. Maceió também. A área da selva está uma tréguazinha, essa região aqui do Cisal, nordeste e norte da Bahia. Vai ter vários locais aqui que pode passar sem chuva nesses próximos cinco dias. Mas considerem que alguma chuva nessa região. E até aqui ó, no sertão, alto sertão de Pernambuco também, algumas pancadas bem isoladas na região. Em Minas Gerais, tem alguma chuva aqui ó, no norte e nordeste de Minas, pega aqui a região também de Vitória da Conquista, Licínio, aqui a região de Jânio Quadros e essa parte aqui em cima da Chapada. Espírito Santo também, alguma chuva, Rio de Janeiro, principalmente acho que agora nessa, entre essa quinta, sexta, frente fria, começa a passar por aqui nessa região. Então aqui a chuva vem agora, né, no final dessa semana. Você vê que pega aqui o litoral de São Paulo, a capital paulista, mas grande parte do estado de São Paulo, tempo seco, área do Café de Goiás, Cerrado Mineiro, aqui o Paulista. Alguma chuvinha no sul, no extremo sul da área do café, alguma coisinha aqui na Mata Mineira, também no Espírito Santo, mas pouco. E no Paraná, tempo seco, assim como essa parte aqui do Paraguai. Quando a gente pega aqui os próximos dez dias, não vai mudar muito não, tá? Com condições de chuva aqui na parte ao norte do Brasil, Amapá, Norte Pará, Roraima, Norte Amazônia, alguma coisinha isolada em Manaus. Então o cinza praticamente é nada de chuva. O verde, tons de verde, é chuva fraca, muito pontualmente moderada. O azul, os tons de azul é chuva fraca, moderada. Os tons de amarelo queimado é moderada, pontualmente forte. O vermelho moderado é forte, podendo ter valores bem significativos. O marrom é chuva forte. Então, uma grande área do Brasil continua com tempo seco. Agora, de hoje até o dia oito, até a primeira semana de julho. Um pouquinho de chuva aqui no norte do Maranhão, aqui no litoral sul do Amapá, do Pará, Marajó, Macapá, Belém também. Tu vê que dá uma pequena modificada aqui, ó, na região. Pega aqui, ó. Aqui tá o Ceará e aqui estamos com o Ceará e o Rio Grande do Norte. Tu vê que aparece um pouquinho de chuva nesse período agora, nesse começo de julho, ali pelo dia quatro, cinco, seis de julho. Alguma chuvinha aparece também nessa região. E continua aqui, ó. Todo o litoral do nordeste, desde a Bahia, Sergipe, Lagoas, Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, até o litoral sul do Ceará, toda essa faixa aqui com chuvas que não são muito comuns, principalmente essa parte norte aqui. Aqui tá no lucro. Aqui tá dentro da estação chuvosa, que é normal. Vai dar alguma trégua, em algum período de menos chuva aqui na região da selva, mas é bem-vindo agora. Maceió pode ter chuva forte, Recife, João Pessoa e Natal. Não dá pra se descuidar nesses próximos dez dias e alguma chance aqui no Recôncavo Baiano também. A metade leste da Bahia tem chuva, a metade oeste tempo seco. Toda essa área branca aqui é tempo seco. Minas Gerais também. Alguma chuvinha aqui no nordeste de Minas. Aqui no Rio de Janeiro e São Paulo é mais agora nos próximos cinco dias. Nos próximos dez dá uma diminuída. Tu vê que aparece alguma chuva aqui, ó. No sul do Mato Grosso, parte de São Paulo, Paraná e Paraguai. Isso aqui é uma frente fria que vai chegar lá pelo dia sete, sete e oito. Nas anomalias a gente percebe aqui, ó. Ao norte, acima da média. Grande parte da Amazônia abaixa a média. Grande parte do país na média. No sul, abaixa a média. E aqui no nordeste que não é muito comum, ó. Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará e Norte, Piauí. Essa região aqui de normal acima da média e dá uma pequena secada aqui entre o litoral da Bahia e a Sealba. Quando a gente vem aqui pro começo de julho, final da primeira quinzena, continua abaixa a média, boa parte da Amazônia. Um pouquinho acima em Roraima, Mapai, Norte, Pará. Nordeste de normal a um pouco abaixo da média. E o sul aqui também é normal, um pouco abaixo da média. E grande parte do país dentro do padrão, que é chover pouco nessa época do ano. Quando a gente vem aqui pro sul, nós temos o quê? Essa chuva que tá dando aqui, ó. Isso aqui vai ser o acumulado de... Aqui no Rio Grande do Sul hoje é tempo seco, não tem chuva. Santa Catarina, boa parte passa sem chuva. O Paraná também. Então isso aqui é o acumulado principalmente de sexta, alguma coisinha no sábado e praticamente só. Então tu vê que tem um pouquinho de chuva entre essa sexta e o sábado. Domingo dificilmente, se tiver bem isolado. E aqui na Argentina, outra frente fria avançando e aumenta a chuva aqui entre Mendonça, Nelquém e o Chile. Aqui chuvas bem isoladas nesses próximos cinco dias. No Uruguai, pouco nenhuma chuva. Quando chega nos próximos dez, nós temos um aumento de chuva significativo aqui na Cordilheira. Nevadas e chuva forte entre Argentina e o Chile. Uma boa chuva aqui na província de Buenos Aires. Volta a chover no Uruguai. Provavelmente deve ser entre cinco e sete. Aqui também, essa chuva vai ser uma parte nessa sexta e sábado. E a outra parte é a frente fria que vai avançar entre quinta e sexta no Rio Grande do Sul. Sexta e sábado que vem em Santa Catarina. E um pouquinho aqui no Paraná e depois pega aqui o litoral do sudeste. Mas aparece alguma chuvinha aqui no Paraná. Pode até atrapalhar o pessoal que já começar a colheita do milho ali na região de Palotina. Pode começar a incomodar. E chove mais aqui entre o Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Principalmente no final da próxima semana. Nas anomalias nós temos o que? De vinte e oito, de vinte e nove a primeira semana de julho. Abaixo do normal. Um pouco acima na província de Buenos Aires. E entre Nelquim e Argentina. Quando chega final da próxima, fim da primeira quinzena. A chuva começa a mudar aqui. Vai aumentando no Rio Grande do Sul, Santa Catarina. Diminui a anomalia negativa no Paraná, Paraguai e Argentina. E aumenta nessa região. E aumenta também aqui no Chile. Está mudando aquele padrão que a gente vem falando. Entre sete e dez de julho para frente. Vai começar a aumentar a chuva nessa região aqui do continente. Isso pode significar problemas mais lá na frente. Primeiro atrapalhando o plantio da safra de verão e inverno. A condução normal, doenças. E também a parte do começar a deixar o solo mais úmido e exageradamente, gradativamente. Então isso aí com certeza, entre a segunda quinzena de julho e o mês de agosto, a gente já começa a ter que acender aquele sinalzinho amarelo para o excesso de chuva aqui no sul. Consequência já do El Ninho. Na temperatura, nessa semana vamos ter o quê? Temperaturas abaixo do normal, tu é que em grande parte aqui do Brasil. Mato Grosso, Mato Grosso Sul, Goiás, São Paulo, Sudeste, Bahia, partes do Nordeste. Inclusive vai fazer frio nessa região, estava vendo aqui que a gente atende alguns produtores aqui dessa região aqui do Nordeste. Vai fazer frio aqui, vai ter locais aqui com 14, 17 graus de mínima. Vai fazer frio no sertão do Pernambuco, no sul do Piauí, Ceará. Essa região aqui do Piauí, aqui a divisa do Ceará com Pernambuco e também Paraíba. Então toda essa região aqui vai fazer frio nas próximas madrugadas. Aqui também vão ter madrugadas bem frias já de agora e principalmente semana que vem. Aqui no sul dá uma queda agora entre essa quinta, sexta e fim de semana. E na semana que vem fica amplitude de manhã frio, de tarde quente. Mais quente na parte oeste e mais frio na parte leste. Aqui tem frio, mas o calor aparece. Pode ter dias bastante tardes, bem quentes nessa região. Isso vai até mais ou menos o dia 8, 10 de julho. Aqui eu peguei o último dia, que é o dia 13, indicando que vai ter uma mudança entre 7 e 10, mas principalmente no dia 13 vai entrar uma massa de ar frio que vai trazer mudanças no tempo. Aqui é só atitude de curiosidade, que é só um dia. Vamos esperar ali na segunda-feira para ver que está sinalizando a mudança, uma queda de temperatura entre o final da primeira quinzena e início da segunda quinzena em julho. Então julho vai ter os dois lados da moeda. Um lado mais quente e um lado mais frio, um lado mais seco e um lado bem mais úmido. É a transição do processo do El Ninho que vai começar gradualmente a influenciar aqui no sul do Brasil. Hoje, amanhã, poderíamos ter geada aqui no topo de Santa Catarina, no Rio Grande do Sul, no Paraná Menorchesse. Essa região aqui pode ter geada na semana que vem, aqui também na semana que vem, no norte do Rio Grande do Sul. Geadas a princípio normais que não devem pegar nenhuma área de milho. Então acompanhem o nosso canal, se inscrevam aqui, dê uns diversos vídeos, dê um like e também no Tempo e Dinheiro. Daqui o Maté é o Ronaldo Coutinho e voltamos amanhã. Obrigado, Ronaldo. Portanto, você não esqueça de deixar aquele like nos canais também do Ronaldo Coutinho. É lógico, aqui no Tempo e Dinheiro, para que a gente continue cada vez mais forte. Tchau.